Olá, tudo bem com você? Vamos agora, nesse momento, nos preparar para a oração da boa semana. Senhor meu Deus e meu Pai amado, mais uma vez nós unimos a nossa fé nesse momento para pedir ao Senhor a bênção para mais uma semana que temos pela frente, Senhor. E eu peço que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Senhor venha abençoar, meu Deus, fazendo tudo dar certo na vida do Teu povo, Senhor. Principalmente nessa pessoa que está orando agora comigo e se encontra angustiada, se encontra triste, se encontra desanimada, até frustrada, porque nada tem dado certo na vida dela. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor tem a solução para todos os problemas. Aquilo que os nossos olhos não podem ver, o Senhor sabe. E o Senhor pode trazer a existência. Então venha colocar as mãos nessa pessoa que está doente, que está até com medo, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa, meu Pai, que nessa semana que passou, seu marido, a sua esposa, foi embora de casa e ela está desesperada, está triste. Venha colocar as mãos nessa pessoa que tem um filho, uma filha e esse filho está preso, ou talvez até andando na vida errada, Senhor. E essa pessoa tem medo de que aconteça algo de ruim com ele. São muitos que agora, meu Pai, precisam de ajuda, precisam de forças. São muitos que precisam, meu Pai, de uma resposta, de uma solução. Então venha estender a tua mão para que a resposta venha para essa pessoa. Meu Deus, ajuda cada um que está orando comigo agora. assim como essa pessoa ouve a minha voz e a minha voz entra através dos ouvidos e vai até o coração dela, que o teu poder também possa entrar na vida dela e venha, meu Pai, libertá-la desse sofrimento. abençoa essa água que está perto, para que quando ela beber, passar no corpo, fizer qualquer uso dela, o milagre aconteça. Meu Pai, essa é a nossa oração, que fazemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém.